A indicação de número 13, nesse momento, essa indicação, eu repito ela por quatro anos em sequência. A gente sabe que, por vezes, nós somos aqui representantes do povo, mas a gente nem sempre tem a oportunidade de ser atendido. Talvez por algum orçamento ainda não previsto diante do Executivo, talvez porque está achando com algumas dificuldades a situação, mas, enfim, o nosso dever é realmente trabalhar pelo coletivo, pelo bem coletivo. E eu vejo que hoje a Autogarças tem uma carência muito grande de um caminhão limpa-fossa disponível para a população de Autogarças. Por quê? Não é só para as pessoas em situação vulnerável, mas também os classe média, a gente tem que buscar os requisitos para que faça o atendimento correto. Eu vejo que muitas pessoas não fazem o descarte da água de uma máquina, por exemplo, de lavar roupa, que tem ali o sabão, o produto, dentro da fossa. A gente sabe que é errado, mas, querendo ou não, não temos ainda a rede de esgoto. E o que ocasiona nesse momento é que, se você jogar no asfalto, vai ter o desgaste e provocar os buracos também no asfalto. Então, buscando, de alguma forma, trazer eficiência para a gestão, mas trazer também o atendimento para a população que pede nesse momento, que clama, eu busco novamente repetir no intuito de que a gente possa ser atendido, ou que seja com a compra de um caminhão limpa-fossa, ou que seja com a contratação de uma empresa que faça esse serviço, mas que busque, de alguma forma, atender a população autogarsense nesse sentido.